Eu quero um maior mais feliz, é o que meu coração me diz Quero você sempre com a gente, trabalhando juntos pra seguir em frente São Cristóvão, eu posso contar com vocês? Meus amigos e minhas amigas aqui do São Cristóvão e toda essa região Eu ainda muito jovem, vindo de Imperatriz E aqui eu lembrando de onde eu saí e aonde vocês conseguiram fazer com que eu chegasse Ouvindo as inquietudes que nós tínhamos Nós fomos começando a perceber que cada desafio, ele era assim o mais importante da nossa vida Pois passamos vários, eleições em São Luís ganhamos, perdemos Mas nunca nos vendemos, nunca nos rendemos E sempre tivemos do mesmo lado, que foi o lado do trabalhador E essa responsabilidade que eu estou tendo agora Ela é responsabilidade histórica De dizer a vocês Vamos construir um Maranhão mais feliz Com muito trabalho Com muita frente Nós podemos contar com vocês? Precisa ter mudanças Obrigado meu Deus Obrigado São Cristóvão Vamos juntos construir esse projeto vitorioso Muito obrigado Dá pra melhor o nosso Maranhão